Minha mãe é muito linda, eu gosto de assistir televisão com ela, ela faz hipóquia e é muito engraçada, até me faz rir, eu amo ela. Feliz dia da mãe! Feliz dia da mãe, eu te amo, eu amo de você, do meu coração, do dia, do dia, do dia, eu prometo que você come muito bem e me deixe muito feliz. Feliz dia da mãe Mãe me ama e me enche de carinho, mas se eu apronto, ela me mostra um bom caminho. Essa é a minha mãe, mãe. Essa é a minha mãe, mãe. Eu não sei como eu viveria sem a minha mãe. Mãe, hoje eu quero lhe dizer que o meu amor por você é do tamanho do céu e do tamanho do mar. Mãe, eu te amo, amo sim. Mãe, eu te amo, amo sim. E obrigado por tudo, por tudo, por tudo que tem feito por mim. Se eu pego um M e pego um A, se eu junto a letra E e vou em ti no lugar. Tenho a palavra Mãe, Mãe, tem a palavra Mãe, Mãe. Uma palavra tão pequena fez pensar um amor tão grande. Mãe, a minha mãe me ama e me enche de carinho, mas se eu apronto, ela me mostra um bom caminho. Essa é a minha mãe, mãe. Essa é a minha mãe, mãe. Eu não sei como eu viveria sem a minha mãe. Mãe, hoje eu quero lhe dizer que o meu amor por você é do tamanho do céu e do tamanho do mar. Mãe, eu te amo, amo sim. Mãe, eu te amo, amo sim. E obrigado por tudo, por tudo que tem feito por mim. E obrigado por tudo, por tudo que tem feito por mim. E obrigado por tudo, por tudo que tem feito por mim.